Olá, muito boa noite para vocês que nos acompanham também, por isso mesmo a gente começa a edição do ND Notícias de hoje falando sobre esse assunto. A audiência no Ministério Público do Trabalho foi suspensa hoje à tarde, uma nova audiência vai acontecer amanhã a partir das 11 horas da manhã. Já estou indo para o Blumenau, Cláudia Plete que está acompanhando toda essa movimentação desde a última sexta-feira, atualiza as informações para a gente. Cláudia Plete, muito boa noite para você. Oi Marcia, boa noite para você e também para todos que nos acompanham. Exatamente, viu, essa audiência vai ser retomada amanhã pelas 11 horas, depois de cerca de duas horas de negociação entre os representantes da empresa Coteminas e também o Sintrafite, o Sindicato dos Trabalhadores Têxteis no Ministério Público do Trabalho aqui de Blumenau. Olha, a gente relembra essa situação da empresa Coteminas aqui de Blumenau, que é uma importante empresa têxtil aí para a região, porque ela anunciou na última segunda-feira para o Sintrafite a demissão de cerca de 841 funcionários em folha aí de demissões. Agora, a empresa teria anunciado ao sindicato que seriam cerca de 700 funcionários aí demitidos nesse mês de julho. Então, ainda não se tem com precisão qual é a quantidade de funcionários exata que realmente vai ser, teria, seria demitida então nesse mês de julho. As demissões seriam, o pagamento das demissões seriam feitas de forma parcelada, aí em torno de 35 milhões de reais então nessas demissões. Olha, hoje pela manhã, Márcia, a nossa equipe conversou aí com alguns funcionários da empresa Coteminas que estão bastante preocupados e relatam também algumas dificuldades que vem tendo desde o último ano. Vamos assistir. Roberto trabalha há 29 anos na Coteminas em Blumenau. Entre ele e os colegas de empresa, o sentimento é de preocupação. Quem está aposentado vai se levando, mas as pessoas que estão lá dentro, que pagam o aluguel, que dependem daquilo ali, onde eles vão trabalhar? Roberto e outros colaboradores da Coteminas em Blumenau não têm o depósito do fundo de garantia desde agosto do ano passado. Não se sabe ao certo quantos funcionários a empresa prevê dispensar. Ao sindicato, a direção da Coteminas anunciou na semana passada a demissão de cerca de 700 trabalhadores. Mas, no documento entregue no mesmo dia mostrando o plano para o parcelamento em até 15 vezes as verbas recisórias, constam 841 trabalhadores. As informações que a gente tem são de reuniões passadas, informações que vêm do documento que a empresa encaminhou para o sindicato e do que a empresa também falou. O Ministério Público do Trabalho notificou a Coteminas, pediu que a empresa não faça uma demissão em massa. Também informou que, entre as providências, devem ser adotadas medidas compensatórias, como a extensão do plano de saúde ou criação de um plano de demissão voluntária. E que, em caso de negociação, o pagamento ocorra de forma integral em uma única parcela dentro dos prazos legais. É, olha, Márcia, amanhã a gente continua acompanhando, a partir das 11 horas, então, essa nova negociação aqui em Blumenau e traz todas as informações e os detalhes novamente aqui no ND Notícias. Agora, é claro que o sindicato busca, junto à empresa e também através do Ministério Público do Trabalho, um plano de demissão voluntária ou outras medidas para que esses colaboradores não saiam prejudicados. Eu volto contigo. Até porque o número pode ser ainda maior. A expectativa para isso existe, o que deixa a situação ainda mais preocupante. Obrigada, Cláudia Pleite. Claro, amanhã, por favor, acompanhe aí a movimentação para a noite atualizar para a gente aqui no ND Notícias. E a gente foi...